26 pessoas foram presas durante a operação Cartão Vermelho, realizada nesta sexta-feira pela Polícia Civil de São Paulo. Os alvos foram torcidas e organizadas do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo é coibir brigas e agressões durante os jogos. Em nota, a Gaviões da Fiel estranhou que a operação tenha acontecido no mesmo dia em que a torcida organizada do Corinthians realiza um ato pela democracia, contra a corrupção e a falta de tomada de atitudes das autoridades, em especial no caso conhecido como roubo da merenda escolar no estado de São Paulo. Mais de 200 policiais civis se deslocaram em 100 viaturas pela capital e outros municípios de São Paulo e também em Uberaba, Minas Gerais, para cumprir 37 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão. A justificativa foi prender supostos envolvidos em brigas de torcida. O secretário Alexandre Moraes participou pessoalmente da ação na sede da Gaviões da Fiel, que já tinha passado por outra operação policial no dia 1º deste mês. A de hoje foi horas antes da manifestação em favor da democracia que a Gaviões convocou para esta noite no Vale do Ayangabaú. Em nota, a organizada do Corinthians afirma que é alvo de perseguição e retaliação e que a motivação das ações desta manhã confunde a opinião pública e tenta desmoralizar suas recentes manifestações. É uma referência aos protestos que a Gaviões da Fiel tem feito na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a máfia da merenda escolar no governo Alckmin. E aí Obrigado.